Bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos começar fazendo a correção da atividade que estava proposta no roteiro. Então, vamos lá. Se coloque, por favor, no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos colocar a data da correção aí. Atividade, você lá coloca a data de hoje, tá certo? Vamos lá. Observe o mapa da página 293. Aí, você vai voltar lá para a página 293 e escrever o nome de cada, de uma forma de relevo presente nos estados abaixo. Paraná, Planalto, Depressão. Rio Grande do Sul, Planalto, Planície, Depressão. Ceará, Planície, Depressão. Espírito Santo, Planalto e Planície. Tá? Rio de Janeiro, Planalto. Amazonas, Planalto, Planície, Depressão. Para a segunda, observe o mapa e responda as questões. E aqui, eu vou chamar a atenção de vocês. Essas atividades de geografia vai pedir, vai exigir da gente uma atenção ao máximo e uma leitura correta desses mapas. Então, a partir de já, eu quero chamar a atenção para observar com muita atenção os mapas que estão sendo propostos para que a gente possa responder as atividades corretamente. Ok? Vamos lá. Visualizar esse mapa. Iniciando pelo título, Mato Grosso, Altitude do Relevo. Letra A. O que que nós, o que que dá, nos pedindo na letra A? A cor verde representa qual faixa de altitude. E aqui nós vamos observar a legenda também, qual faixa de altitude, não é? De 0 a 200 metros. Letra B. A faixa de altitude entre 200 e 500 metros é representada por qual cor? Cor amarela. Olha só. De 200 a 500 metros. Cor amarela. Letra C. Qual faixa de altitude predomina o estado do Mato Grosso? De 200 a 500 metros. Você vai observar pela legenda que aqui o amarelo é predominante, não é? Há poucas outras cores, certo? Então vamos lá. Vamos avançar. Letra D. Em qual faixa de altitude está localizada a chapada dos paríses? De 500 a 800 metros. Ok? Vamos lá. E agora nós vamos estudar hidrografia. Na semana passada nós vimos naquela portilha, naquela atividade xerocopiada às partes de um rio. A atividade xerocopiada de geografia ainda está disponível na escola. Quem não pegou, quem não imprimiu a atividade pode buscar na escola, tá certo? Está impressa. Então vamos lá. Aí por que fazer isso? Porque vai te ajudar bastante na compreensão sobre hidrografia do Brasil, certo? O Brasil possui uma quantidade, uma grande quantidade de rios em seu território. Esses rios são diferentes por vários aspectos, como largura, profundidade, extensão e volume de água. Então nós vamos sublinhar esses aspectos que diferenciam os rios do Brasil. Então vamos lá. Os aspectos são largura, profundidade, extensão e volume. Esses itens é o que diferencia os rios um do outro, os rios brasileiros. E aqui nós vemos o mapa. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos rios, dos principais rios no território brasileiro. Olha só o título do mapa, Brasil, principais rios. Então vamos lá. Aqui nós temos rios permanentes e rios temporários. Rios permanentes são aqueles que mesmo em época de seca, de pouca chuva, eles não secam totalmente. E rios temporários são aqueles que quando há período de cheia, eles estão cheios. Quando há período de seca, pouca chuva, eles estão secos. Então eles vão enchendo de acordo com a situação, de pouca chuva ou de muita chuva, certo? Vamos lá. Você conhece algum dos rios representados nesse mapa? Compartilhe com seus colegas, com a turma. Aqui é um ótimo momento da gente colocar lá no grupo de WhatsApp se você conhece algum desses rios que estão aqui, que estão listados aqui nesse mapa. Tá certo? Aqui, por exemplo, no Piauí, Rio Parnaíba. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar lá no nosso grupo. Tanto quem está remoto como quem está em sala de aula, ok? 2. Escreva o nome de um rio ou mais rios existentes no estado onde você mora. E aqui, como moramos no Piauí, em Teresina, no estado do Piauí, mais precisamente em Teresina, os dois rios principais que nós temos, Rio Poti e Rio Parnaíba. Mas nós temos outros. Os rios e as formas de relevo. Nós vamos perceber que, dependendo da forma de relevo, os rios têm uma função que os diferencia também a partir dessas funções. De acordo com o relevo, por onde os rios podem ser classificados em rios de plano alto ou rios de planície. Os rios de planície percorrem terrenos irregulares e, muitas vezes, suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeira ou quedas d'água. O rio grande, mostrado na fotografia, é um rio de planície. E aqui nós vemos cachoeiras, não é? Olha só. Agora vamos para cá. Os rios de planície percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de água. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazona, mostrado na fotografia, é um rio de planalto. O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascença. E do clima, da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em perenes ou temporários. Permanentes ou temporários. A quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo do ano. Porém, eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuva, seu leito fica cheio. Já nos períodos de seco, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam o território brasileiro. O rio Francisco, mostrado na fotografia, é considerado um rio perene. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes, principalmente na região nordeste, em áreas com período prolongado de pouca chuva ou de seco. O rio das pedras, mostrado na fotografia, é considerado um rio. E aqui nós temos uma atividade que é proposta. O texto, no nosso roteiro, vocês precisam ter atenção na hora de ler o texto novamente. Para fazer a atividade, avançar. Importância dos rios. Por que os rios são importantes? Nós vimos ali a classificação dos rios, dependendo do relevo, que eles servem para uma coisa, para outra coisa. E nós vamos agora compreender como e por que os rios são importantes. Os rios brasileiros são aproveitados para diversas finalidades, com a lavoura, gerar energia elétrica, fornecer água e alimento para as populações. E servir de via de transporte. Observe o gráfico a seguir, que mostra o principal uso das águas dos rios. Então, aqui nós temos um gráfico, gráfico de... Então, nós vamos... Porcentagem, uso, forma... Nós temos aqui 9%, principal uso percuário, criação de... E 6%, principais usos industriais, refriamento de máquinas. E principais usos domésticos, 10%. Para a sua maioria, 70% é utilizado no uso agrícola, ligação. Aqui nós temos uma legenda e é muito importante entender. Cada uma dessas cores representa... Ok? Claro. Os rios e a produção de energia. Vamos descobrir? Será qual desses rios produz melhor para a produção de energia elétrica? A maior parte da energia que abastece as residências, os estabelecimentos comerciais e as indústrias do país é proveniente das usinas hidrelétricas construídas no pleito dos brasileiros. Da energia elétrica construída no Brasil, 63% é gerada em usinas hidrelétricas. O grande potencial dos rios para a geração de energia desse tipo é resultado da abundância saudalosa no território e do fato de um número significativo deles percorrer relevos e planícies, ou relevos de planalto, pois os desníveis no terreno promovem deslocamento de água com maior rapidez. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras, o grande importância está a de maior usina hidrelétrica do Brasil, sem problema. Veja a parte da usina hidrelétrica de Caipú. E aí, olha só. Mais de bela, não é? Chama muito. Apesar de você ver uma compreensão tão grande, você ainda tem a rejetação de arredor. E aqui, nós terminamos a aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima. Tchau.